Oi, boa tarde, são 3 horas e 21 minutos, nós estamos de volta com notícias das eleições municipais no Rio Grande do Sul. Domingo, tranquilo para os 103 mil eleitores de Santa Cruz do Sul, maior colégio eleitoral do Vale do Rio Pardo. Apenas uma urna eletrônica teve que ser substituída. A movimentação foi maior pela manhã. Muitas pessoas reclamaram que estavam em locais de votação errados, mas segundo a Justiça Eleitoral, a maioria era de eleitores que haviam trocado o local de votação quando fizeram o recadastramento biométrico. O candidato à Prefeitura de Porto Alegre, pelo PCO, Luiz Delvair, votou por volta das 2 horas da tarde na Escola Estadual Ferreira de Abreu, no bairro Sarandi. O candidato não enfrentou filas e disse que acompanharia a apuração de sua casa. Mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. RBS TV nas eleições 2020. Você vê imagens ao vivo de São Marco na Serra, tempo nublado por lá faz agora 26 graus.